O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então é um mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender pra gente? Por que que eles então não apresentam documentação na vida? Verdade. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, não, quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Não fecha essa conta. O que o presidente está querendo fazer é o que ele faz, tenta fazer em toda crise. Ele empurra. Quando a responsabilidade é dele, Trale, ele empurra para os outros. Então agora ele está dizendo o seguinte, a culpa não é minha, que não fui atrás da vacina. A culpa é dos laboratórios, que precisam cair a ficha desses laboratórios de que aqui é um supermercado consumidor. E tem um outro problema que o raciocínio do presidente agride, que é a própria lei da oferta e da procura. Ora, se tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro precisando de vacinar, por que que os laboratórios iriam bater à nossa porta e não nas outras portas? Então, faltou, e o presidente sabe disso, um engajamento do governo dele e de uma falta de liderança dele como presidente da república de se antecipar, como fizeram outros colegas dele, alguns inclusive que negavam a pandemia assim como ele. Caso de Donald Trump, que correu atrás. Caso do presidente do México, que também negava e teve que correr atrás. Então, o que o presidente está fazendo agora parece sabido, parece esperto, que é dizer que ele não tem nada a ver com isso. E a grande pergunta que eu faço é, o que será que vai acontecer com o presidente quando cair a ficha dele e ele souber que se 2021 for exatamente o que foi 2020, ele pagará um preço político muito grande, já que ele é um virtual candidato à reeleição. Ele não sabe ou não deve saber ainda que os efeitos políticos da não retomada da economia, de um aumento ainda mais assustador do número de mortes, ambos vão impactar a sua própria ambição. Quando cair essa ficha, talvez o presidente mude de discurso. Então, vamos lá.